Vou me jogar no braço da primeira que me quiser Vou me jogar no braço da primeira que me quiser Vou me jogar no braço da primeira que me quiser Olha que passo que quiser da sua vida Eu quero ver se você aguenta a pressão Te suportar, nem alguém me beijando Me agarrando, me pegando, me chamando, me desvando Passo que quiser da sua vida Eu quero ver se você aguenta a pressão Te suportar, nem alguém me beijando Vou me jogar no braço da primeira que me quiser Vou me jogar no braço da primeira que me quiser Vou me jogar no braço da primeira que me quiser O programa multimídia na festa em homenagem à formatura de Pedro Suiã Costa Vieira E aqui ao meu lado a avó do Pedro, a Dona Maria Socorro Souza Vieira Dona Maria Socorro, uma satisfação tê-la no programa multimídia E hoje uma grande noite, uma grande festa, uma grande alegria, não é? O coração está batendo mais forte Desde o primeiro dia, desde o primeiro dia da formatura Que foi a primeira missa, depois a colação de grau, a festa Hoje eu estou liquidada E hoje o sonho está realizado, não é Dona Maria? Muito realizado, mas muito mesmo Para mim, foi a maior satisfação da minha vida Eu nunca pensei de ter um filho, um neto, tão novo, formado como doutor Para mim, estou babando, babando mesmo E a senhora acompanhou todo esse trabalho, essa garra que ele teve? Foram seis anos Acompanhei, desde o primeiro dia que ele passou Eu fiquei sem acreditar Cheguei na minha casa, na casa da uma amiga minha, Camila Ela disse, corrida, chega, corrida Digo, o que é? Su, su, passou Digo, não, não me diga Aí ela disse, passou Aí eu saí gritando no meio da rua Hoje ninguém me faz raiva Hoje eu estou louca Por quê? Porque meu neto passou em medicina Aí eu fiquei, eu não dormi Fiquei satisfeita E até hoje Eu não sei Eu estou louca O cara vai dar um recado para ele aqui Que ele está assistindo Petsuyan? Petsuyan Aço sul Para mim Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu te amo O quanto eu estou emocionada Eu estou satisfeita Estou no meu melhor da minha vida Sonho ter visto a sua formatura Do começo até o fim E vovó hoje é a pessoa que mais te ama Tá certo, parabéns e boa festa Obrigada Tudo de bom Fique ligadinho Programa Multimídia Parabenizando ao Pedro Suyan Costa Vieira Doutor Pedro, fique ligado Olha que não vou te dar um gostinho Que me vê sofrer Que me vê sofrer Não vou te dar um gostinho Que me vê sofrer Que me vê sofrer Vou me jogar no braço Da primeira que ele quiser Vou me jogar no braço Da primeira que ele quiser Vou me jogar no braço Da primeira que ele quiser Vou me jogar no braço Da primeira que ele quiser Olha que faço Que quiser na sua vida Eu quero ver se você Aguenta a pressão Te suportar Vem alguém me beijando Vem alguém me beijando Agarrando, pegando, pegando Me chamando de tensão Faz o que quiser na sua vida Eu quero ver se você Aguenta a pressão Te suportar Vem alguém me beijando E eu quero ver se você Eu quero ver se você Aguenta a pressão E aí Eu quero ver se você Aguenta a pressão Programa Ultimídia Festa em homenagem a Pedro Sujan Costa Vieira e aqui ao meu lado a tia Hélida Souza, uma satisfação ter lá no Programa Ultimídia e uma noite de muita felicidade, né Hélida, tudo bem? Uh, tudo bem, muito grande satisfação ter um sobrinho, né doutor, agora, apesar de eu não ter participado de nenhuma festa dele, eu vim hoje, né, e eu desejo tudo de bom para meu sobrinho, como eu desejo para o outro sobrinho, eu tenho dois, né, e ele só tem eu de dia, né, do lado do pai dele, né? Tá certo, e a gente sabe que foi muita batalha, não é Hélida? Você acompanhou aí essa trajetória? Com certeza, ele batalhou, ele subiu até agora, mas chegou onde é que ele chegou, estamos aí na vitória dele, e sucesso humil, agora mais do que nunca, ele vai precisar de todos nós, não é isso? Porque para ser doutor, tem que ter sua clientela, e ele vai ter, com certeza, o sucesso dele vai ser demais, nós, doutor da família, estamos muito satisfeitos com ele, com certeza E o programa Multimídia quer parabenizar a todos vocês, e boa festa, meu bem Obrigada Valeu, fiquem ligados, programa Multimídia, grande festa em homenagem, Pedro Suiã, Costa Vieira, doutor Pedro, parabéns Música 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 Música